Meu amigo Juan é um apaixonado por carros, e ele já teve vários. Alguns deles foram um i30, um Jetta TSI 2.0 e também teve um Golf GTI MK7 vermelho. Esse era lindo. Atualmente na garagem ele tem um Golf TSI MK7, uma Audi SQ5 linda e o xodó dele, um Golf GTI MK5. Uma raridade, tendo apenas 5 desses no Brasil. Ele viajou pra Londrina e me deixou na responsa dessas duas máquinas. E bom, o que ele não esperava era que eu iria fazer uma trollagem daquelas. Não, meu bem, você não vai fazer isso, né? Ah, eu vou. E pra essa trollagem acontecer, eu preciso da ajuda de um amigo que eu considero o mestre do Photoshop. Fala, Vitão! E aí, meu querido? Como é que você tá? Beleza? Tô bom. E você tá bom? Pô, cara, eu tô bem, só que eu tô precisando de um favorzinho teu. Eu vou precisar que você faça aquela mágicazinha do Photoshop pra gente, tá ligado? E vou te explicar o que eu pensei. Eu vou procurar na internet uma foto de uma SQ5 batida, igual a do Juan. Mesma cor e mesmo ano. E também vou tirar umas fotos minhas pra você conseguir colocar a foto do carro no fundo. Assim vai parecer que eu bati o carro dele. E essa é a ideia, fazer uma trollagem. Te mando tudo certinho e você faz a mágica acontecer. E aí, você acha que você consegue fazer isso? Repete, por favor, eu não entendi. Agora é só esperar e ver o resultado. Meu bem, no três, tá? Ó, era disso que eu tava falando. Vai. Um, dois, três. Meu... E aí? Vai ficar louco. É? O que que tu acha? Meu bem, muito bom. Igualzinho. Igualzinho. Gente, vocês não perdem por esperar. Mas, ó, vou te falar um negócio. Tu acha que o Juan vai ser o primeiro a ser trollado? Tu vai vir. Irmão, eu tenho um bagulho pra te mostrar, viado. Mas antes disso... Me mostrar, mano. Eu tava em casa... Me desculpa. Tu tava... Eu lavei a mão. Tá, tá. É. Ei, antes disso, me desculpa. Eu tenho um negócio pra te mostrar e eu sei que você vai ficar chateado, mas... Por favor, não conta nada pro Juan. Tá bom? O que que tu fez? Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Ó, eu tenho que te mostrar um negócio aqui e eu quero que tu veja e eu quero que tu me diga o que que tu acha disso aqui e eu quero que tu me apoie. Irmão, eu quero que você me apoie. Independente do que for, beco é beco e tu tá comigo. É ou não é? É ou não é? É ou não é? Irmão. Você tá certo? Olha isso aqui. Viado. Viado. Que merda que você fez? Irmão, eu não tive culpa. Eu tava estacionando. Calma, 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 calma. Eu tava estacionando só. Eu tava estacionando com a Q5 e... E o carro da frente bateu em mim. Viado. O Juan vai lhe matar, mano. Irmão, tu tem que... Ó, tu não tem ideia. Mas tô com isso, cara. Tu não tem ideia, viado. Tu não tem ideia, viado, de como que foi difícil, tá ligado? Pra... Pra ver essa cena, cara. Viado. Puta que pariu. A Audi, mano. Tu sabe mais do que todo mundo o quanto o Juan trabalhou e batalhou pra essa Audi, né, cara? Mano, essa Audi aqui, viado. Isso aqui tem história no beco. É, cara. Como que pode, né, mano? Irmão, mandei pra Londrina já. Já mandei logo o pepino pra ele. Já mandei pra Londrina e lá ele vai resolver. Então... Cara, eu tava tentando estacionar bem aqui, cara. Tá ligado? E o carro... Tinha um carro aqui na frente que deu ré, não foi, meu bem? E bateu. Acabou o carro deu ré 200 por hora, cara? É. Não, não quero... 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 Cara... Não quero... Não quero... O carro tá pequeno. Cara, eu preciso de mais... Eu preciso de uma ajuda tua. Olha pra mim. 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 Ei, 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 ei. Não vai sobrar. Não vai sobrar pra tua puta. Olha, Nando, faz atenção. Ah, é? Vamos dizer que foi eu, né? Porra, meu. Ei, que... Você... Você vai... Não, beleza. Ela falou que vai me chamar. Não, tá beleza. Foi eu fiz. Eu fiz. Ei, ei. Olha pra mim. Olha pra mim. Tu conhece... Tu falou, irmão. Cuida, velho. Cuida aí, pô. Ei, tu conhece o Juan não conhece? Tu conhece o Juan não conhece? Conheço, velho. Tu sabe como falar com ele, né? O que que tu acha de nós dois ligar pra ele? É aí. Pra contar a história. Nós dois... Ligar pra ele e contar. Nós dois um cacete e você vai ligar, meu filho. Eu não tenho nada a ver. Não, vamos lá pra dentro comigo, cara. Vamos lá pra dentro comigo, cara. Não, vamos lá pra dentro, vai. Você vai ligar. Você vai ligar. Você vai ligar pra ele e vai julgar tudo. É. É. Ô, Nando. Nando. Ô, Nando. Oi. Ei. Vem cá. Você não reparou em nada aqui, não, cara? Você não reparou em quê, cara? Você não reparou em nada aqui, não, cara? Tu é palhaço? Ei, ó, ó, esse aqui. Não vê, não. Eu tô botando no ver pra ver com a amiga do caralho, velho. Tu me tirou de casa pra viver essa, pra fazer uma palhaçada nessa, mano. Tu viu como que é, cara? Nós consertou rapidão. Já foi e voltou. Já foi e voltou, cara. Eu tô falando no coração. Ah, tu tem problema no coração do que é? Gordura no coração? Acho que é. Eita, pega. É difícil. Isso é difícil. Ei. Eu vou te falar um bagulho. É trollagem, cara. Não fiz nada, não. Tá maluco? Sabe o que foi que eu fiz? Sabe o que foi que eu fiz? Falei com o meu brother, que é o mestre do Photoshop, tá ligado? E ele botou o carro batido. É, porque eu tirei a foto ali na frente, cara. Olha lá, olha lá, olha lá. Mano do céu. E eu peguei a mesma cor, SQ5, peguei tudo igual. E agora nós vamos fazer o quê? Trollar o Juan. Vamos trollar o Juan agora. Viada. Agora todo mundo tá comigo, né? Agora todo mundo tá comigo, né? Ei. Vai dar tudo certo agora. Vamos nessa, meu homem. Vamos, agora vamos. Agora nós vamos tomar o Juan. Agora eu quero ver como vai ser a questão dele. Ontem ele não me atendeu, né? Mas hoje ele não me escapa. Hoje, hoje ele não me escapa. Hoje que eu vou contar pra ele. E ele vai saber de tudo. Alô? Que susto. Tudo bem? Tu, né? Tudo bem, querido? Por que você não me atendeu ontem? Eu posso saber por que você não me atendeu ontem? Eu vi tua ligação. Eu vi tua ligação, mas tá resolvendo o problema aí. Ah, é. Se fosse alguém invadindo o beco. É, se fosse alguém que tivesse invadido aqui o beco, né? Tu nunca ia saber, né? Não, mas aí eu tô falando com o Nando. O Nando mandou na linha aí. Ah, é. O Nando tava na linha, né? Uhum. Tá. Engraçado que o Nando tava comigo ontem e ele viu que tu não me atendeu. É, não. Depois eu falei com ele, a pergunta, ele tava tudo certo. Ele falou, não, tá tudo tranquilo. Aqui não tava entendendo nada. É. Na condição, tá ligado? Tá, entendi. Deixa eu falar um negócio contigo, cara. Eu, eu... Tem um negócio pra te contar. Só que eu não queria que você ficasse bravo comigo. Você tem um negócio pra me contar e não queria que eu ficasse bravo com você. É. Tá sentado, tá sentado. Tá sentado, é bom tu sentar, é bom tu sentar, é bom tu sentar. É bom. Tá, então, peraí, deixa eu sentar então. Senta aí. Continuo sentado. Ah, tá, tu já tava sentado. É, que coisa... Eu não faz bravo. Que legal, que legal. Cara, eu não queria que tu brigasse comigo, entendeu, cara? Desculpa, tá? Eu já vou te pedir desculpa. Entendeu? Aconteceu, viado. Aconteceu uma coisa terrível, meu. Horrível. Uma merda gigantesca. É. E eu não quero que isso... Eu não quero que isso interfira na nossa amizade, entendeu? De anos, né? Eu sei que qualquer coisa que eu fizer vai ser resolvida na conversa. É ou não é? Tá, que tá começando a me assustar. Se é algo que pode interferir na nossa amizade de anos... Ahn. É algo sério. Mas... Pode interferir? Não, não vai interferir. Não vai interferir, né? Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou te mandar a foto do que aconteceu. E aí, tu vai... Tu vai ver. Porque é aquele ditado, né, meu bem? Uma foto fala mais... Uma imagem vale mais que mil palavras. Uma imagem vale mais que mil palavras, entendeu? E agora que nós vamos ver o que que... O que que é. Não, viado. Você tá me tirando. O que? Não, você tá me tirando. Você viu aí, né? Irmão, me desculpa. Tá bom? Me perdoe, tá? Eu tentei estacionar ali, ó. Tentei estacionar ali fora, ali, ó. E aí tinha um carro e o carro deu a ré e bateu. Viado, mas como que o carro deu a ré? Foi. O carro deu a ré? Meu Deus. O carro ficou assim, mano. Viado, eu não sei. Eu não sei. O que que fez a mesma pergunta? O Nando fez a mesma pergunta. Tá aqui, ó. Irmão, me perdoa, viado. Me perdoa, viado. Me perdoa, viado. A gente vai... Me perdoa, viado. A gente manda pra consertar em Londrina aí, tá ligado? Pronto, melhor. A gente manda lá na oficina... Ei, ei. A gente manda lá na oficina do Diego Faustino lá, que é teu amigo, pô. Mano, tá aqui, viado. Ó, eu nem tive coragem mais de tirar daqui da garagem. Botei aqui na garagem e tá aí, viado. Nem consegui mais tirar daqui, viado. Como é que ela entrou aí na garagem? Ué, porra, dando ré, né? Dando ré, né? Dei a ré no carro e ele botando aqui dentro, né? Eu... Irmão, não chora, viado. Ei, não chora, viado. Não chora. Ei, não chora, viado. Pelo amor de Deus. Ó, eu vou te mostrar como é que ficou aqui, tá bom? Eu tô vendo isso aqui, viado. Arregaçou, longarina. Arregaçou foi tudo, viado. Arregaçou o quê? Longarina. Longarina. Arregaçou foi tudo. Ô, viado, mas eu vou te falar um negócio, mano. Me perdoa, viado. Eu tava colocando seguro nesse carro, esse carro não tinha seguro. Não, caramba, o carro não tinha seguro. Como que tu anda com um carro desse? Como que tu anda com um Audi, uma Audi e não tem seguro no carro, cara? Por isso que justamente eu não tava andando direito com esse carro. Meu Deus. Viado, vou te mostrar aqui, tá bom? Porque, né, por ligação é melhor do que por uma foto, é ou não é? Se uma foto diz mais que mil palavras, uma ligação fala o texto todo. Fala o texto todo. Ó, eu vou te mostrar aqui, viu? Ó, ó. Aí, ó. Como é o nome? É a longarina? A longarina eu botei no lugar, entendeu? Já botei logo um para-choque novo, entendeu? E é isso, pô. É? É trollagem, ô idiota. Ei, ei. É trollagem, ô tonto. Tonto. Bobo, ô bobo. O que é que vai botar logo o segundo? É bom pra botar logo o seguro logo, entendeu? É dessas amizades que eu tô precisando mesmo. Aí, pô. Aí, ó. Tá boazinha, entendeu? Inclusive, hoje nós vamos na praia nela, viu? Fica tranquilo. Vai, vai, vai. Ah, vou, 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 vou. Ei. Que teu, que teu pai, o quê? Eu vou falar com ele, eu vou levar ele também, vou levar ele também pra praia, entendeu? Tá me tirando, né? Ei. Tá ligado no Victor, né? Tá ligado no Victor, né? Nosso amigo, mestre do Photoshop. Essa foto aí, como é que tu conseguiu essa foto aí no beco? Essa foto aí no beco, mano. Eu falei com o Victor, né? O Victor é o mestre do Photoshop. Ele que criou aí essa arte pra nós, entendeu? Procurei uma, procurei uma SQ5 batida no Google, achei e mandei pra ele. Hã? A mesma cor da minha, né? A mesma cor, o mesmo ano, só que é o seguinte. O que que é diferente? O que que é diferente? A roda, entendeu? A roda da tua é diferente da da foto. Entendeu? Ó, a foto. Só isso. Atenção. Nem pá. Quase chorou, hein? Não, não. Põe, sai fora. Para com isso. Viu? Mas é isso. Não, não. Relaxa. Não precisa falar nada com ele, não. Ó. Como é que tá indo, Andrinha, aí? Tá tudo indo. Mas não te interessa, meu Deus. Ah. Ah, tá bom, então. Não, não. Não, não. Agora, você me faz uma dessa e agora você me vai contar como é que eu tô aqui. Ah. Ah, tá bom, então. Tá, deu adeus pro senhor também. Ele desligou da minha cara. Mas tá aí. Aí, ó. Será que eu podia mandar pros par dele, né? Pra ele petrolar eles também. Não vou fazer isso, não. Não vou fazer isso, tá bom? Não vou fazer isso. Ó, gente. É o seguinte. Se você gostou dessa trollagem, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto. E agora a gente... Não sei o que a gente vai fazer, mas eu acho que ele ficou pro puto, né? Por fim, um beijo, se inscreve no canal, tamo junto e é nóis. Tchau, 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 tchau.